Quando estou distante de Tua presença, meu Senhor Busco na Eucaristia me completar com Seu amor Tão humilde me disponho para buscar o Teu perdão Tão seguro eu me sinto quando Te tenho em minhas mãos Me alimentando do Seu corpo Transformando pão e vinho em salvação Aqui estou e coloco ao Teu dispor Por um humilde pecador Se entregou uma luz por amor Estou aqui, o meu caminho é Te seguir O meu destino é Te servir O meu prazer é receber Teu amor Em comunhão O meu destino é Te servir Me alimentando do Seu corpo Transformando pão e vinho em salvação Aqui estou e coloco ao Teu dispor Por um humilde pecador Se entregou se entregou Se entregou uma luz por amor Estou aqui, o meu amor Estou aqui, o meu caminho é Te seguir Estou aqui, o meu destino é Te servir O meu destino é Te servir O meu prazer é receber Teu amor Em comunhão Em comunhão Amém 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto